Normalmente vemos animais da mesma espécie tendo filhotes, mas e se uma leoa e um tigre acasalarem? Ou uma zebra e um cavalo? Ou quem sabe uma cabra e uma ovelha? Veremos essas e muito mais nessa série de vídeos sobre cruzas de animais que você não sabia que eram possíveis. Ligre E se um leão macho por acaso acasalasse com uma tigre fêmea? Bom, o resultado dessa cruza é o fabuloso ligre. Embora haja rumores de ligres selvagens, pelo que sabemos, eles existem apenas em cativeiros, onde são criados propositalmente. Eles crescem muito rapidamente e são gigantes. Hércules, o maior ligre não-obenso, é o maior felino vivo da Terra, pesando mais de 410 quilos. Coilobo Os coilobos são híbridos, resultado da cruza de coiotes e lobos. Os híbridos foram encontrados na Tarturensa, mas inicialmente pesquisadores achavam que se tratava de subespécies de coiotes. Mas ao testarem a genética, descobriram que na verdade se tratavam de híbridos. A espécie recebe as seguintes nomeações. Quando o pai é um coiote, temos um coilobo. Mas quando o pai é um lobo, temos um lobote. O segundo é menos conhecido e comumente considerado apenas um apelido do primeiro. TIGREÃO Está curtindo o vídeo? Não esqueça de apertar o joinha para recompensar o nosso esforço de trazer conteúdo legal para você! TIGREÃO TIGREÃO O tigreão não é tão comum como o ligre. No entanto, no final do século 19 e início do século 20, os tigreões eram mais comuns que os ligres. Os tigreões machos são estéreis, enquanto as fêmeas são férteis. Pelo fato de que apenas as fêmeas de ligres e as fêmeas de tigreões são férteis, ligres e tigreões não podem se reproduzir entre si. Deixe nos comentários quais dessas cruzas você acha mais legal. Obrigado por assistir e até o nosso próximo vídeo!